Música para alegrar as pessoas E eu levantei uma tese lá dizendo que já era tempo de nós termos a nossa peça Por que que nós, os raideiros, os afortunistas do sul do Brasil Vivíamos tocando e alegrando aos outros E por que que nós nunca tocávamos para nós mesmos? Por que que nós não se reuníamos, não se divertíamos a nós? E aí foi com ele, histórico, começou as alegrias, as vagas E o Gerdinho disse, vamos fazer, vamos E tu vai fazer a primeira peça Dos técnicos Aí, o primeiro encontro dos raideiros Depois, o Gerdinho faz e existe o segundo E depois vem, Edson Lutra tem que fazer em Porto Alegre o terceiro encontro Então, aconteceu Fiz lá no meu campo, na minha fazenda O primeiro encontro dos raideiros e economistas E tive a surpresa, veja que surpresa Conseguimos relacionar os nossos anais 106 aportemistas profissionais De Gerdinho e de Tófilo Aí, no segundo, em Egito Conseguimos reunir 120 No terceiro foi em São Marcos Conseguimos subir de 150 O quarto é aqui no canelo Nós estamos com a pretensão de passar bem de 200 Então, veja Que é o nosso companheirismo Eu sou te perguntando Quais menos de 300 Falta aí na casa da Randa Que acha que passa de 300 Então, veja Que sucesso da nossa sucessão E nós temos essas coisas diferentes Mas amanhã será de escritivização Amanhã será de gravar programas de televisão Programas de rádio Enfim, vai ser um dia assim Bem à vontade Hoje nós temos isso aqui Nós agora vamos premiar Umas pessoas que só podem ficar aqui hoje E não podem ficar amanhã E pessoas idosas E amanhã sim A menos tem um dia paciente Às vezes Nós vamos Falar com o nosso Coordenador O Adair E nós temos as pregações De pessoas Muito importantes Com licença Com licença um pouquinho Que trocava países Desde que nós amamos Que nós temos São Francisco E portachias E que hoje É uma das figuras Mais importantes Na música Da capital Paranaense Maestro Pianista Pianista Acordomista O maior Atualmente O maior Compositor Chorinhos No Brasil Maestro Padil Teixeira Os Teixeiras Aqui São Francisco Paulo E temos a presença O presidente Grave-va-dica E lá nós Acompanhávamos Os caloros Do sindicato Dos operários Para chegar no Brasil, para chegar no Brasil, melhorou o meu serviço, porque eu acompanhava todo mundo sozinho. Aí quando o Brasil chegou muito propício e querendo e gostando da música brasileira, ele tomou conta do repertório dos cantores de música brasileira. E eu fiquei com os italianos e com os colchetes. Então tivemos um tempo tocando no sindicato. Todos os domingos tinha apresentação do sindicato de operários. E nós dois fomos para a banda do exército de lágrimas, depois foi para a banda da aeronáutica do Rio de Janeiro, e depois de lá veio para Curitiba, fez cursos de maestria, de pianista, tudo. É das pessoas mais competentes que eu conheço como maestro e como professor. Hoje ele tem o seu conservatório musical em Curitiba, conservatório de som maior. Eu tive a honra e o prazer de ir três anos no conservatório de som maior, depois do meu 60 anos de idade, para pegar os meus diplomas de música, que hoje eu posso mencionar, música, acordeão e outras matérias que conservam a música em faculdades de música. Meu diploma permite isso adquirido lá no conservatório de som maior. Então, este é o meu segundo partido. Este é o meu segundo partido. O professor do carro, que daqui a pouco vai chegar aqui. Então, o Claudinho, venha aqui para levar o diploma, para levar um troféu, que, sem dúvida, nós vamos pedir... Tem que sair o representante do prefeito? Vamos entregar esse troféu ao Vardir Teixeira, depois nós vamos entregar o diploma. Pela presença dele, como apontador do segredeiro, tocador dos pares aqui nos campos de São Francisco de Apá. Meu amigo, meu abraço. Agora eu vou te chamar o meu partido, meu primeiro partido. Professor Carlos, filosófico. Em 1950 eu acho que ele já estava no Brasil. Ele tem mais de 60 anos no Brasil. E já era músico lá na Itália. Já tinha vencido o concurso europeu na Itália no meio do Brasil. Então, imagine quantos anos de vida como apontadorista. Ele, escutei 5 anos com o professor Carlos. É o maestro com todos aqueles requisitos para se justificar de maestro. E o professor de Janeiro, ele disse para mim, onde é que pode pegar o quadradar, isso aí pode ser para o Rio inteiro, que aqui não é onde ele está ninguém pegando. E cheguei lá no Rio de Janeiro, professor Carlos. E fui recebido por todos aqueles acordoristas com curiosidade. Saber como conseguia desenvolver todo aquele mecanismo de velocidade em todos os dedos, até todos os dedos, numa tecla só. E isso nem na Europa não existia. Foi graças a esse meu patrimônio. Foi o professor Carlos que eu adquiriu. Esse meu saber que pôde através dos pagos, pelo Brasil afora, 60 anos de vida profissional, levando a nossa música, levando as coisas do nosso par. Graças ao professor Carlos. Eu quero registrar o meu abraço. Esse foi o que me deu aquele poder que aconteceu. depois que eu ia referir com o maestro Vazir Teixeira, através de métodos, deviando todos os conhecimentos. E nós vamos oferecer um profeta. 60 anos de música no Brasil. 60 anos de música no Brasil. Veja que a nossa música tem uma história, nossa associação tem raízes profundas. Raízes profundas. Vamos! O Paixão! O Paixão! Entendeu, Paixão? Aqui vem a cada um abraço do professor Carlos. Vamos dar um abraço do professor Carlos. Mais um abraço do professor Carlos. Aplausos! Aplausos! O professor Carlos Carlos. O professor Carlos Carlos. Quando eu cheguei a pesquisa em 1951, 1952, 1953, por aí, uma das pessoas que eu procurei em Caxias para estudar, para saber o propósito e trazer a instituição que eu havia pesquisado foi o Maranhão. Então, desde o princípio, eu fui iluminada nas minhas pesquisas a sabedoria, a consciência e a grandiosidade de maestria do Maranhão. O convidado especial, que vem de São Paulo, nós temos a exceção da rua. Negraiteiros e Acordeonistas. E lá no centro do Brasil, tem uma outra típica associação que é a rua. Já teve uma acordeonista. Lá no centro do Brasil, acordeonista. E temos aqui presente um professor, que é o presidente nacional da Associação Brasileira de Acordeonistas. E nós, então, vamos fazer uma diferença muito especial e vamos dar um troféu escolhido pelo poder público de Canela, convite. O senhor que ficou lá em Fino, se formou advogado e lá em Guadalhães. Mas ele nos faz uma humildade muito grande. Do álbum de música popular do professor Leonardo Kaffey. Ele é um abraço. Fares com música e compositor, arranja o piano, olha o cordeão e viola as músicas de sua autoria, do professor Kaffey. E aqui dentro, aqui dentro, as partituras são pelo próprio punho dele. São pelo próprio presidente da Associação dos Acordeonistas do Brasil. Me ajuda aí. Lauro Valer. Lauro Valer, o músico caro. Flávio. Lauro Valer. Lauro Valer. Ele possui 1.250 músicas da autoria. Lauro Valer. Lauro Valer, conheço de há muitos anos, incentivador de boa cordeão no Brasil. Lá em São Paulo, é ele que movimenta. Nós, por sinal, amanhã vamos premiar. O pessoal lá deve ter o que está presente. O pessoal vai amanhã, hein? O pessoal vai amanhã, hein? O pessoal vai amanhã, amanhã. Porque hoje, em virtude desses acontecimentos, nós estamos com nossos horários vencidos. Amanhã, amanhã nós temos mais de 40 premiações que vão fazer uma sessão muito especial. Vou premiar aqui o meu amigo Lauro Valer, que esse vai dizer da sua atividade lá em São Paulo. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar presente aqui neste evento de Canela, no quarto encontro de garqueiros, promovido pelo nosso amigo Andelar Bertuzzi. Ele, como nós de São Paulo, na região central do Brasil, estamos cada vez mais empenhados em desenvolver esse tipo de encontro. E através desses encontros é que nós vamos familiarizando mais e mostrando à juventude a nossa tradição. Estou feliz por estar aqui. Muito obrigado. Olha o nosso livro lá. Fotografia. Na verdade, eu agradeço em nome de todos os economistas do Brasil. Muito obrigado. Nós temos o representante da família Bertuzzi, o Wilson Bertuzzi. Meu irmão, 82 anos, ele que tem uma filha que é a prefeita reeleita de Pantano Grande, Maria Luísa, nosso abraço a Maria Luísa Bertuzzi. E também, seu irmão, Rodolfo Bertuzzi. São os manda-chuva para o Pantano Grande. Nosso abraço. Não caberim, vai. E queremos chamar o Wilson para comparecer aqui, que eu quero mostrar, esse moço, o Cabecinha Branco. O apelido dele é lá, o Reino da Cooperativa, lá na Cruzilhada do Sul. O Wilson, o Wilson, é da nossa equipe dos porungos acolherados, da nossa banda, que tocamos a primeira festa de São Jorge, em 1942. Ele tocava todos os instrumentos, meu pai tocava todos os instrumentos que existiam na época. E o Wilson era uma imitação do meu pai. Era o melhor de nós, era o Wilson. Só que depois, ele se apaixonou por um caminhão. Aí, já viu, largou tudo por causa do caminhão. Mas, foi com o Wilson, que eu aprendi a tocar a gaita a ponto. Porque ele arrumava as gaitas velhas, lá, gaitas de voz trocada, de colher, aquelas coisas que o Pacheco explicou para vocês. Ele arrumava aquela velhada que tinha lá, arrumava a afinação, mexia, botava esparadrápolos, por arcofone. Ele arrumava as gaitas. Uma vez, o Heitor velho deixou uma gaita muito tempo lá, sem ir buscar. E ele tocava a gaitinha a ponto, e eu também aprendi a tocar, e o Neide também aprendeu a tocar a gaita a ponto naquela gaitinha. Então, veja aqui, o que que é a vida? E depois, o Wilson partiu para ser granchê, lá na encruzilhada do sul, no centro do estado. Mas, aí ele tinha a sua gaitinha, oitenta, toda esquina, e tocava sempre, todas as noites, com a peonarda, e se divertia. E quando ele viajava de caminhão para São Paulo, carregava a gaita para tocar na cesteada, na janta. Quer dizer, ele nunca abandonou os instrumentos. E agora, está aqui, ó, veinho, usado, muito usado, veinho, muito usado, parceiro. E nós vamos premiar o penúltimo, porque o último sou eu, o penúltimo dos, por uma mulher. Essa fotografia, eu creio que vocês veem, essas exposições, em foco dos irmãos Bertuz, da família Bertuz, e vocês vão ver o pombo do barco, os furungos acolherados. Então, eu quero, a pedido do prefeito, a pedido do nosso coordenador, nós vamos dar o troféu, para que o Wilson leve para a sua morada, para recordar os furungos acolherados. Que era o quê? Vamos pedir para o paixão, não, professor Carlos, vamos pedir para o professor Carlos, ele vai agradecer. E, com todo o respeito, eu chamar vocês, meu presidente, como vocês estão ouvindo, esta missão do senhor, do representar a família, do torcinho, não é faça, porque, na família, tem as pessoas com muito o amor, eu, muito pouquinho, só aqui, eu só não sentava ainda, eu cheguei a tato, galera. Eu só quero dizer a vocês o seguinte, que a música está no sangue. Eu tinha um tio amor, que veio da Itália, em 1990, 1930, ele construiu aqui, em Caxias do Sul, uma firma de terceiragem, só ele para fazer lenços de pescoço de garuxo, ponches de perlã, fala de seda, e mil e duzentos metros de dia, no tecido plano. Então, como vocês estão vendo, já naquela época, os Beatruzes tinham no sangue a música, e ele viu no Rio Grande do Sul, que se estava de muito ou menos. Então, tudo aquilo que eu fiz, que eu sentei com o esforço de garuxo, trabalhado, foi feito nesse caminho dentro do ciclo. e os diretores. Hoje, infelizmente, nós fechamos a firma, com o partido de família, com outros motivos, especialmente porque o governo brasileiro deu um contrato com a China, onde nós importávamos a matéria-prima, e eles fizeram aquele Brasil, que é tudo o plano mais barato do que está o fio. Então, resolvemos parar, e descansar, e evitar o gaúcho a cantar, e provar de comer e passear. É uma missão muito difícil, de comer e passear, mas eu ainda estou se empenhando bem. Quando o governo aberto, chamou a verdade e me ensino. muito obrigado a vocês todos, que Deus abençoe, e que tenha muita saúde a todos. Muito obrigado. estamos recebendo o papel das mãos do professor Carlos e do prefeito, aqui da cidade. E quero dizer que o Wilson relembrou que meu pai tinha esse irmão, tio José, que era cantor de áreas de ópera italianas. olha a foto dessas três, olha a foto. Pampa da Serra Hoje então está por hora encerrado E vamos para um intervalo aí O pessoal que tem aí tomar manchas, tomar os dentes, cantar E depois voltar aqui para nós fazer uma festança até a madrugada